Eu mostrei aqui por diversas vezes fotos aqui de lugares que nós precisávamos limpar os córregos. Não estou falando nem do rio não, do rio Jaraguá, do rio Itapocu, estou falando de córregos. Que no dia da enchente o cara me ligou, me ligou de madrugada, falando Vereador, vem aqui ver a minha casa. Ele que pediu a limpeza do córrego. Mais de um metro de água dentro da minha casa. E eu fiquei sem poder, sem dar uma resposta para ele. É claro que nós não podemos conter a natureza, conter a vontade de Deus, mas nós poderíamos, estou dizendo agora de município, de administração de Jaraguá do Sul. Não estou aqui apontando nome de ninguém, nem falando nome do prefeito, como o cidadão lá falou, dos vereadores e demais, não estou falando isso, estou falando nós, administração, poderíamos ter amenizado algumas situações. Esse menino lá mesmo que pediu as fotos que eu passei, que deve ter em salvo aí, daquele córrego, se tivesse sido limpado, com certeza não teria entrado um metro de água dentro da casa dele. Mas eu não estou aqui culpando, não, administração. Somente. Sabemos que até para fazer uma limpeza de um córrego é uma burocacia, tem que fazer um projeto ambiental, não é assim do dia para a noite. Mas nós não podemos mais cair nesse mesmo erro, gente. Nós sabemos que Jaraguá do Sul está vulnerável a essas enchentes. Será que tivesse feito o desastoramento dos rios? Feito um estudo de onde as tubulações podem estar mais entupidas, de onde precisa trocar galerias como algumas foram trocadas. e que surtiu resultado. Teve lugares que outras vezes foram bastante atingidos, e dessa vez não foi. Então, vereador Jair, que essa comissão que eu faço questão de fazer parte, que realmente funcione, e o que o poder maior de execução, que é o Executivo, realmente faça acontecer. Vamos lembrar aqui dos trabalhos que eram para ser feitos da Secretaria da Reconstrução, aquelas 11, se não fala de memória, ou 13, talvez, que eram para ser feitas aquelas encostas. Não foi feito, cadê o trabalho? Cadê o dinheiro que ia vir do Estado para fazer? Não veio, não foi feito. Vai esperar cair todo o barranco na cabeça dos moradores? Primeiro? Então, quer dizer, tem que ser tomada ações, tem que ser feito. Não estou aqui apontando, dizendo que o A ou o B é culpado. Mas não dá mais para... para deixar assim, vamos para outra enchente? Será que é mais fácil depois contratar tudo sem licitação, sem nada, e fazer as pressas, consertar o que está tudo estragado? Não adianta. As pessoas perderam tudo o que tinham e agora. Não foi uma ou duas pessoas, como o governador disse, que foi uma chuvinha. Não foi só isso, foi muito mais sério que isso. E que agora, vereador Jair, que realmente essa comissão funcione, e que nós consigamos fazer com que o Executivo faça alguma coisa, se não for através de um projeto municipal, se não tivermos autonomia para isso, que seja via, então, governo estadual. e que mais também, na questão do Executivo faça alguma coisa, que se não for através da sua linha ou vai partir, então, eu porque, então, eu acho que a gente tem um projeto. E aí, eu acho que o Executivo faça uma questão também,